Poucas as estratégias do mundo que ensinam a fazer dinheiro Só existe uma maneira, orgânico Tem outra maneira, quem já começou a fazer uns cortes Gente, eu quero fazer uma legião de milionários Eu tenho projetos futuros que eu preciso de todo mundo ganhando dinheiro Só disser isso quanto é que o moleque tá fazendo por mês Tá ruim? 800 dólares nos últimos 30 dias o moleque fez Fazendo clipes Tamo junto demais Fala meus parceiros Caralho Tá fazendo live ou? Demais Online Ah, você tá animadinho, né bandido? Pra sacanagem E aí, Mau Mau? Não, ele dá uma chapa Fala pro Victor para com essas ideias aí O que? Querer comprar balada com essas ideias Eita, pô, são mulheres lindas, família Eita, pô, rapa, milha Eita, pô, rapa, milha Eita, pô, rapa, milha Eita, pô, esse cara vai comer Obrigado, um monte de gente me conhece Um monte de gente me conhece Eita, pô, rapa, milha Mãe, pô, rapa Tô, tchau, tchau, tchau Tô, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Já tá aqui, chefe! Fala, vagabundo! Ah, a gente tá assim, fazendo as amizades. Nossa, você é oriental, moça? O que você é? Firão-Bredo! Mentira! Posso te pedir pra criança aqui? O quê? Não, maior de 18 aqui no camarada só. Eu sei que eu parei ser mais nova, mas eu tenho... Lamento, acho que eu tenho 16. Lamento, acho que eu tenho 16. Eu brotei! Eu sabia, caralho! Eu sabia, caralho! Meu braço, as mulheres já ficam loucas. Eita porra, vai comer, mano! Eu vi esse homem em live, eu falei, calma aí, eu vou tentar me batir, tá? Tá soando um pouco! Eu não consegui dormir! Aí! Aí! Eu nem sei dançar com o seu rosto! Vou falar pra você, de zero a 10, se eu fosse dar uma nota pra você não, ia acabar na calculadora. Eita japonês! Vai devagar! Piscadinha! Não é brincadeira! Não pode chegar mulher aqui, o couro tá comendo! Você sabe, eu sei! Vai, vai! Você sabe que eu tenho! Vai pra prática! Eita porra! Esse é o camarote dos muleques! Olha ali também! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Vai, dá um selinho nele! Dá um selinho lá e dá um selinho! Vai porra, só um selinho, dá um selinho! Vai, vai, vai! Ela vai dar, ela vai dar, ela vai dar! Ela vai me dar fora! Dá um selinho! Veja aí! AHHHH! É isso que o Brasil gosta! É isso que o Brasil gosta, caralho? Sou ladrão, caralho! Vai, amiga! Ela tá empolgando! Us上 o selinho! Vai, 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 dá um selinho Ô amiga, dá um selinho Ô, dá um selinho nele, então Ô, dá um selinho nele, então Dá um selinho nele, ali, ó Como o diabo é sujo, viu Tá tudo bem, tá tudo bem O Routinho deixou os Enzo, tudo bêbado É só Enzo, só Enzo Vocês não estão entendendo, é japonês, tem todas as cançadores Essa é de menor aqui, vixe, vai embora, mulher Vê quantos você tem 21 É de maior Rapaz Ah, graças a Deus, senão ia mandar embora Vira a camisa Vai, mamão, vira a camisa Hello, hello Eita porra Minhas fãs, caralho, minhas fãs, porra Ei, vai Ei, deixa até o chão pra eu gravar Vixe, não dançaram Oi, minha aliada Oi, qual é o seu nome, minha aliada Qual é o seu nome? Alícia Olha lá, alto, Alícia 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 Ai, se a gente pode Ele ainda está tentando Não, não, não Quero mais ou menos Aê, caralho Camiseta falsa Camiseta falsa Olha a maquiagem do Milena Olha a maquiagem Funcionário do Rui Oi, chate Olha essa menina aqui, chate Funcionário do Rui Funcionário do Rui Funcionário do Rui Prazer, prazer Milionário mais jovem do Brasil Estou tão tímida Bom, prazer, milionário mais jovem do Brasil Que Ferraro Vermelha aqui hoje Com o meu dobro Vamos lá Uma roupa Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Depois é o primeiro do nego A negra é coração de gelo Opo, meu senhor Noco, meu garoto É o primeiro do nego Não é o primeiro do nego Ai, não, Rui Tem não, é o sonho, zé Pegar aqui Rui Rui O bruxo chegou, o bruxo chegou Eu vou com o homem O bruxo chegou Olha lá a sua busca lá que ele tá me pedindo Vamos lá 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 Ah, gostosinho Né? Ei, deixa eu sair pra ver o negócio do outro Pera Vamos lá 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 Eu não tô bebendo Não tô bebendo não Beija a baiana, pode beijar Beija ela, beija ela Te liga, te liga É isso que o Brasil gosta É isso que o Brasil gosta Caralho Eita boa Natalha, o pessoal te ama O moleque te ama Viado Viado, olha o Hunter pegando a Natalha Tem um moleque ali na frente Dá um bora Taca gelo no moleque pra ele sair da frente Viado, corco meu Viado Sai daí moleque Obrigado Bota o rosa da língua amor Quer namora? Se não namorasse eu escolheria comigo Passou batida Faz aí Sai em casa Não, você mostrou Eu não entendi nada Ela mostrou o dedo e não tinha nada Ela tá namorando só pra você Você tá vendo, né? Eu sei, eu sei Mas também chega é muito agressivo, né? É Amiga Meu Brasil Ai meu Deus João O bagulho tá louco? E aí a torceda? Esse cara aí tá muito louco E aí gringo? E aí gringo? E aí gringo? E aí gringo? Muito louco Amiga Cadê a aliança? Aliança Foi casa Você namora? Amém, né? Você namora Separa, hein? Agora namora Você vai embora Vai falar, namora Foi namora com a vida Foi namora, porra A vida quase Namora